Eu quero perfeição, eu quero sucesso, entendeu lá? Porque tudo que eu faço tem que ser um sucesso. Você entendeu bem o espírito da coisa? Claro, doutor Rude, evidente, não se preocupe. Você já mandou meu recadinho pra Dolores? Bom, neste momento ela já deve estar recebendo o seu bilhete. Dolores, ah, minha Dolores. Se ela não fosse tão inevitavelmente tranbequeira, ela seria a mulher da minha vida. Mas é tranbequeira. Ótimo, ótimo mesmo, Orcanjo. Vamos ver se pelo menos dessa vez eu consigo tirar aquele aras da Marina diretamente do bolso do Rude para as minhas queridas mãozinhas. Mas se você não pode fazer parte do meu mundo, eu quero pelo menos tentar fazer parte do teu. Eu quero ficar aqui. Eu quero viver com você aqui no teu caminho. Porque eu te amo muito, Zé. E o pior, gorduchinha, é que nem bem ele chegou no campamento. Ele já foi logo perguntando a Ana Raio, entende? Parece que o tempo todo que ele ficou em São Paulo, ele ficou pensando nela. E parece que ele já ia procurar logo. E não deu tempo de avisar ele que a Sofia tinha chegado aqui no campamento antes, entende? Você não sabe o que é andar pelas estradas, você não sabe o que é morar num caminhão. Essa vida não é por você, Sofia. Deixa eu mesmo descobrir se essa vida não é mesmo pra mim, Zé. Quando a gente se conheceu, você falou que sentia falta de uma casa, de um lar. Que não importava se fosse num caminhão ou entre quatro paredes. Eu posso te dar isso, Zé. Eu quero te dar isso. O senhor deve ter muita história pra contar. É, seu Jesus, não se vive 55 anos à toa. Se vive? À toa não, se vive é à toa, como costuma se dizer por aí. Isso aí. Mara, quando eu chegar à idade de vocês, eu tenho essa saúde e esse humor que vocês têm. Só não vive quem não quer, Bob Lamb. Olha, do mundo nada se leva. O pessoal tem que saborear a vida como ela é. E agora? É isso mesmo. Bom, eu só vim aqui pra dar uma passadinha, pra ver como é que estão as coisas do show e pra falar com a Ana sobre o Aras lá da Dona Marina. Eu preciso voltar logo, porque o Zé Trovão chegou. E ele marcou uma reunião com toda a escola pra mais tarde. Oi, seu Angelino. Boa tarde. Tudo bom? Tudo bom. O Zé Trovão chegou? Chegou, sim. E tá todo mundo animado lá no acampamento. Porque ele veio com uma moça. E ela é linda. Parece que é noiva dele. Ana Raiz é Trovão, diz a sabedoria Tudo o que acontece hoje, aconteceu um dia Se esse mundo é o nosso par e o tempo é a magia Que nos mostra a direção sem medo nem poesia Viver é a nossa alegria Seguir é a nossa missão E tudo se resume estar aqui um dia e no outro dia não Ana Raiz é Trovão Ana Raiz é Trovão, mulher e valentino Um conhece a direção, a outra estrela guia Você consegue imaginar isso, Malvina? Noiva E o pior é que ela tá lá no caminhão dele como se já fosse a mulher dele Ai, Ana, então por que você não vai lá e fala com ele de uma vez? Que, Malvina? Se ela tá lá é porque ele quer? Ana, você é muito orgulhosa Não pode ser assim, não Vai ver que ele tá esperando que você vá lá e converse com ele Pois eu não vou, não Eu já fui uma vez e deu tudo errado, Malvina Eu não quero mais ficar correndo atrás de ninguém Eu não quero sofrer mais Se ele quiser ficar com ela, ele que fique Eu agora vou cuidar da minha vida Vou cuidar dos meus projetos Eu não quero mais ficar pensando nisso Deixa eu ir trabalhar que eu tenho muita coisa pra fazer Se pra Jesus perguntar, fala que eu fui... Fui cuidar das coisas do show E não se preocupa comigo não, Malvina Eu tô muito bem Vamos lá Eu não me canso de olhar pras suas flores Pra isso tudo Alice, é incrível o que vocês conseguiram fazer aqui Será que eu vou conseguir transformar minha fazenda numa empresa? Uma empresa produtiva, competente Por que não, Malvina? Se você tá com tanto empenho Todos os teus empregados estão com vontade de trabalhar Você vai ver, vai dar tudo certo É Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar na fazenda Que eu fosse tentar erguê-la de novo E você e o Mim, hein? Esses dois não se conversaram mais, né? A gente se vê, mas agora a gente só conversa de trabalho Eu tô sentindo que ele ficou Meio chateado comigo por causa do armado Não, eu tinha certeza que isso ia acontecer, né, Marina? Só pode ser ciúmes É Só que quanto a isso, Alice, eu não posso fazer nada Puxa, eu demorei pra encontrar uma pessoa como o Armando na minha vida Não vou largar ele por causa... Por causa dos ciúmes do Mim Mas e você? O Rubens já chegou? Chegou Tô tão feliz, Marina Tá tudo pronto pro nosso casamento Ai, que boa, amiga Vem, irmão Ah, vem Vem comigo, não Vem comigo Mude, vem comigo Peraí Deixa eu falar uma coisa pra você A gente não vai demorar Eu só quero que você veja comigo, ah Não, não Vem Bem, olha, eu prometo A gente não vai demorar Se você quiser ir logo embora A gente vai logo embora, tá? Só não quero que você perca um ótimo negócio Não, não, não É uma pichincha Eu, eu Ai, eu odeio pichincha, Dolores Eu quero você Eu não quero nada Eu quero ficar contigo Fica comigo aqui Tá, mas peraí, Rude Deixa eu falar uma coisa pra você Você vai adorar essa vez Porque é uma fazenda tão linda, tradicional, maravilhosa Sim, sim Com certeza é decadente Fica tranquilo Ô, Rude, não faz isso comigo Eu não mereço que você faça isso Eu só quero que a gente não perca um ótimo negócio, tá? Não, não Vem comigo, você vem Tá bom, Dolores, tá bom Por que você não me pede chorando Que eu não faço sorrindo Vai, dois, tá bom Tô, río, eu te amo Amor Eu estou ouvindo o barulho de um carro, Sr. Angelino. Você está esperando alguém? Não. A senhora quer que eu vá ver? Não, pode deixar que eu mesma vou. Não é maravilhoso esse ar? É um pouco decadente, mas é um barato. Eu acho que a gente pode ganhar uma fortuna aqui. Vamos ver, Dolores. Vamos ver. Deseja alguma coisa, Dolores? Marina? Rudy. Rudy, era você mesmo que estava no rodeio? Eu acredito, meu Deus do céu. Deixou 89 em Paris. Marina. Conheça minha amiga, Dolores. A Marina. Ô, que bom de ver. Você vai ver, Barbudo. Se escolher os por aqui, eu vou fazer ele dançar. Ô, meu Deus do céu. Olha aqui, Zé. Vai com fé, mas toma cuidado. Toma cuidado, porque faz tempo que você não monta. Você deve estar destreinado. Vai, 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 vai devagar. Ah, eu boto fé no trapo dele. Vou fazer, estou indo dançar aqui. Esse boizinho, cara. Vai com carma, Zé. Vai com carma. Está com saudade de mim? É, porque ele está conhecendo que é o Zé Truvão que vai montar, por isso que ele está furinho. Shhh. Carma, Zé, carma, carma. Ô, boizinho. Você vai repiando o seu nome, Danás. Alá, Zé. Pode soltar. Pode soltar, Nilce. Ela disse que ele sentia faltar, não? Eu tenho certeza. Agora vai dar tudo certo. O Zé não pode ficar muito tempo longe de uma arena, não, Sofia. Ele fica assim triste, que nem pássaro em gaiola. Agora vivendo aqui, vai voltar a ser como ela lá em Joinville. Eu, o Zé, a gente vai ser felizes, Armando. Tomara. Tomara que você esteja certo. E aí, pião, duro demais. Quanto mais velho você fica, mais duro você vai no torno. É, meu. O luxo lá de São Paulo não me franjou suas dobradiças, não, pião. Não pensei que você fosse bom, não. Nem parecia que você saiu daqui. Sabe o que eu acho que eu nem saí daqui também? Meu coração estava aqui. Estava junto com vocês aqui, viu? Estou pronto com esse desafio do Rude. Que venga o toro! Em minhas veias tempestades Eu viajo em nuvens de fogo Estradas, campo de cidades Ou relâmpago nos olhos do fogo Vamos à lua e das estrelas Arisca no caixão de cavalos Nosso caminhão iluminado É constelação, como é pra dragão dourado É porque ela veio em canção Caravana é luta e calor É uma cadeia de risco do céu Não deixa morrer sonho de amor De quem resiste a uma paixão Constante, eterna, como a mão do sol Não se espalha, não tem sujeira Tranquilo e perdoa o raios do fogo Mamãe e a noite Estava junto com seus rios Diz da vinda do pião Eu via seu cavalo pela noite do seu tempo No seu avô, a noite E vi fogo pra Nucarã E vi o passar no fogaré Certo ou pão? As ruas, as ferraduras Por membranas pelo ar Estou escuro, fogo, calvado Sem parar E atrás de cavaquês Como outros a gritar As rédeas a queimar na mão Certo ou pão? E vi aê E vi aê Palavar Meio do céu Sem ver A de seus olhos, a sua hora escorrer Sentindo o desespero Na boiada se perder Chorando a maldição De condenados a viver A perceber por mim tem mão Certo ou pão Que vi aê Que vi aê Cavaleiro do céu Pelo jeito o Rudy vai ter que te entregar todo o dinheiro dele outra vez Que nem aconteceu lá no Grande Prêmio, né? Como é que você está em forma assim, Zé? Absurdamente em forma Se monta cada vez melhor, Zé Estava com saudade de te ver numa arena Eu também estava com saudade de montar, viu? Estava com saudade da arena Bom, Zé Antes de você conversar com todo mundo da escola Eu queria te passar a contabilidade da companhia Pode ser agora? Vou só lavar a cara um pouco Para ver se eu acordo que agora bateu um cansaço Depois acerta isso Tá bom Anda Anda, não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Quando eu penso que amanhã Esse circo grande aqui de outro biqueiro Aquele palquinho lá na praça Vai estar tudo cheio de gente assistindo os nossos espetáculos Eu não consigo É uma coisa que me toca aqui Parece até magia Sabe que toda vez que eu vejo um levantando uma lona de circo, seu Dom Pupa Eu fico tão emocionada É lindo, não é? É uma imagem de alegria que eu guardo desde criança Pra mim também, Ana Pra mim também quando eu vejo uma coisa dessa Me toca no fundo do coração E vai ver que é porque você guardou essa imagem tão linda no fundo do seu coração Que você convidou a gente pra participar dessa grande caravana cultural Desse grande espetáculo unindo todos Nós e o povo É isso mesmo, seu Dom Pupa Eu agradeço muito a Deus ter esse dom, viu? Esse dom de montar cavalo, de fazer shows Às vezes até transformar a vida das pessoas Tão bom ver quando as crianças sorrirem E a gente tá fazendo uma boa apresentação O senhor não sente isso também? Claro, claro que eu sinto, Ana Pra mim, quando eu tô representando Quando eu vejo o público Parece que a emoção, o sorriso Que a gente vê na cara das pessoas Quando a gente tá representando Aquilo tudo é muito mais importante que as nossas próprias emoções Porque é assim que é a nossa vida É assim que é o nosso trabalho E é por isso que a gente vive É assim que é uma vida É assim que é o nosso trabalho Amém. Amém. Puxa. Que maravilha, hein, Marina? Quer dizer que você é dona disso tudo aqui agora, né? Exatamente. E quer vender? Claro que quer vender, rude. E é por isso que nós estamos aqui, né? Olha, Dolores, eu... Eu sinto muito, mas... Eu decidi não vender a fazenda. Mas você não disse que queria vender? Por que você mudou de ideia tão de repente assim? Pois é, eu... eu mudei. Mudei de ideia. Ana Raia veio aqui, ela andou me dando umas ideias. E eu vou pensar a respeito. Talvez eu transforme isso aqui numa espécie de hotel pra cavalos. Hotel pra cavalo? Cavalo? É, Dolores, uma ideia interessante. Que interessante, rude! Que ódio! Essa mulher sempre interferindo na minha vida. Primeiro no chão, agora hotel pra cavalos? Calma, calma, Dolores, não precisa dar ataque. Calma, deixa eu conversar com a minha amiga um instantinho, tá? Calminha, peraí. Marina, vem cá. Deixa eu falar com você, Marina. Marina, pra que que você quer ficar nesse fim de mundo, Marina? Você, você sempre foi uma mulher viajada, sofisticada, cosmopolita. Marina, me vende isso daqui, me vende. Eu te pago um bom preço. Eu te salvo a vida, você me salva do amor da Dolores. Sabe, Marina, eu gosto dela. Mas é que a Dolores, ela é, ela é meio gananciosa. E eu tenho que ficar driblando, é um saco. Marina, me ajuda que eu te ajudo, vai. Olha, Rudy, eu, eu não tô gostando nem um pouco do jeito da Dolores. Aliás, eu não gosto nem um pouco do jeito dela. E se antes eu tinha alguma dúvida se eu ia vender essa fazenda ou não, Não. Agora eu tenho certeza. Eu não vou vender. Não mesmo? Não. Ah, não mesmo? Não. Não mesmo? Rudy... Não. O quê? Ah, eu não acredito. Perdemos um ótimo negócio por causa daquela imbecil da Narraio? Negócios da China não existem, Dolores. Eu não sei pra que tanta conturbação. Nossa Senhora. Afinal... Afinal de contas não era eu que ia comprar esse Aras. Não era? Então... Vou... Eu tenho que te conversar uma coisa. Eu também nunca morri de amores por essa ideia, não. Mas você tá pensando o quê? Que eu ia comprar esse Aras pra cidade presente? É? Diz, Dolores. Diz. Eu tô perguntando. E por que não? Eu também sou filhinha de Deus, né? É. É filhinha de Deus, sim. E o deusinho nem sabe como é que a filhinha dele é. Essa filhinha que eu cada vez gosto mais. Não adianta, Dolores. Você não presta. Eu te conheço. Não adianta. Você não vai me convencer. Você... Você não vai conseguir me tirar um tostão, Dolores. Relaxa. Relaxa e aproveita que eu tô aqui, vai. Tô aqui inteirinho pra você, Dolores. Olha que na vida ainda nos restam 5% de coisas gratuitas. Hum? Vem cá. Eu quero meus 5% agora. Vem. Vem cá, minha Dalila. Minha Dolores Estrada. Minha Rainha Bete Sabacabra. Vem pro seu rujuzinho. Vem. 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 Me paga. Vem pro seu rujuzinho. Me paga. Me paga. Me paga. Me paga. Me paga. Me paga. E aí? Como é que tá a minha d progressive? Tô devendo de muito dinheiro, hein? Não. De dinheiro, tá tudo R wop. Apesar da gente ter que manter a escala e tudo mais, está tudo bem. Eu te chamei aqui, Zé Pra ver se a gente pode conversar Como amigos Como amigos? É, Zé Oi, peão A gente não tá querendo se meter na tua vida, não, viu, Zé? Não é mesmo, Armando? De jeito nenhum E muito mesmo eu não queria ser chato, Zé Mas a gente é amigo, peão Como o Armando mesmo disse, a gente é amigo Só que é sempre você que proseia com a gente Entende? Sempre que a gente tá precisando, eu sei que dá conselho Também estamos percebendo que você tá se metendo num pobre irmão Tamanho de um bondes, viu, Zé? A gente acha que... Eu sei que tá precisando ouvir umas coisas, viu, Zé? Fala, Armando Você não ama a Sofia, Zé Você não ama a Sofia, eu adoro ela Mas tá na cara que quem te ama é ela Você não a ama Mas eu e ela sabemos disso Ah, pois é Vocês dois sabem disso e mesmo assim ela vem morar aqui com você Dentro do teu caminhão O que tem ela morar no caminhão? É um companheiro, velho Eu não tô enganando ela Mas é caro que vocês estão se enganando, peão Pois é O mundo inteiro sabe que você gosta da Ana Caramba, peão Se você ficar vivendo com a Sofia Vocês vão ficar envolvidos um com o outro E outro ficar envolvido com um Que você vai ficar desemaranhado com a Sofia Que nem gato Fica enrolado em novelo de lá Entende? Depois, Zé Quando você quiser se desvinciar Do nó que você se meteu Você não vai ter mais coragem Não vai ter mais cara de falar nada pra ela, Zé E aí, Zé Quando você acordar Você vai estar casado com ela Sem gostar dela É isso que você quer? A CIDADE NO BRASIL Pois pode ser que eu me case com ela, sim Acho que eu posso até ser feliz com ela Por que não? Não adianta pensar na Ana Ficar pensando na Ana Quando eu vim pra cá, cheguei aqui Fiquei louco pra dar um beijo nela e atrás dela Mas pra quê? Só pra mandar eu esperar de novo? Pra falar que ela vai pensar? Ah, tô cansado de desbancar o trouxa já Não quero mais errar Tô de saco cheio disso já Ô, Zé Mas, pensa um pouco, Pião Vocês ficaram um tempo separado Você ficou esse tempo todo longe, Zé Percura a Ana Quem sabe ela mudou as ideias da cabeça dela Aquilo é uma mula chuca Aquilo não muda pensamento Bom, se ela mudar os pensamentos dela Ela que vem atrás de mim agora Eu tô cansado já de ficar andando atrás dela Sabe que lá em São Paulo Eu não parava de pensar nela Ficava louco Agora aqui eu vou ter os touros pra me divertir Pra me esquecer um pouco, sabe? Deixa comigo, eu sei o que eu faço, Pião Tudo bem Então isso significa que você e a Sofia morarem aqui Não é uma coisa precipitada É isso? Não Falei com a Sofia Ela tá sabendo de tudo Então se ela quiser, também quero Adivinha quem chegou, Zé Ah, que bom que você tá aqui, viu? Que ótimo Eu também estou muito feliz de estar ao lado de vocês Da minha gordinha Aloguei uma casa pra você, linda Não vai faltar nada, tá tudo certo, viu? Se a senhora precisar de alguma coisa Pode contar comigo também É, a Sofia tá morando aqui com a gente agora Ah, é? Que bom Muito obrigada, Sofia Se eu precisar de alguma coisa Eu peço pra você Mas por enquanto está tudo bem, tudo ótimo Porque eu tô na companhia do meu filho E da minha querida carne Eu tô na companhia do meu filho 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 Bob, eu quero te pedir um favor O quê? Que você dê uma palavrinha com o Daniel Com o Daniel? É Ele fica lá espiando a Malvina E nisso deixa ela muito nervosa Ela não tá podendo ver ele Sabe como é que é, né? Ela tá grávida E isso pode fazer mal pra saúde do bebê Você fala com ele? Claro, claro que eu falo Pode ficar sossegada Eu falo sim Tá bom Qual o problema, Bob? Que mal que faz eu ficar aqui olhando ela? Ela não quer, Daniel Ela não quer E a menos que você queira Que ela perca mesmo esse filho Eu acho melhor você se afastar Completamente da Malvina Ela fica muito nervosa Quando te vê Ela fica nervosa Porque ela gosta de mim ainda E daí, se gostar, Daniel? E daí, se gostar? Você não assumiu ela Não sei por que você fica aí agora Espiando ela toda hora Você tem um motivo pra fazer isso, Daniel? Você tem algum motivo pra fazer isso? Ou você que só quer irritar a Malvina? Vem, Daniel Você tem algum motivo? Responde Que motivo, Bob? Não tem motivo nenhum Larga do meu pé também Que saco Só porque tá com o filho dentro da barriga Tá pensando o que, hein? Solta, Daniel Tira esse filho, Malvina Tira pra quê? Pra tirar a responsabilidade do teu ombro, é isso? É pra isso que você quer que eu tire esse filho, Daniel? Pra você não ter que olhar essa criança daqui a alguns anos? Enxergar nela a tua covardia? Tá na hora de você ser útil a alguém, Daniel? Tá na hora de você desgatar Os teus sofrimentos Que de Daniel Você tem uma chance E rodeio e caminhão Ele cela o seu destino E quer chegar Onde o vento lhe levar E aí E aí E aí E aí E aí